E aí pessoal, nesse vídeo eu vou fazer o unboxing e o review da pulseira anti-enjoo. Na próxima tela nós temos aqui a funcionalidade. Ele praticamente que alivia os sintomas da náusea de forma natural, ou seja, sem medicamentos. E quais são os usos? São contra sintomas de enjoo ou tonturas, vertigens em viagens marítimas, aéreas ou terrestres durante a gravidez, quimioterapia, labirintite e anestesia. É isso que ele promete. E qual que é o princípio? O princípio de acupuntura, simplesmente você fazer a pressão no ponto P6, Ney Kwan, do punho. O material é feito de poliéster e o peso é de 8 gramas, né? Então existe uma marca assim bem famosa que é C-Band, né? Mas se você pagar pela marca, você vai gastar em torno de R$100 a R$200, o que eu acho um valor bem absurdo para um produto feito de poliéster, né? Então pega assim, vai no Mercado Livre que você vai conseguir encontrar por volta de uns R$23 mais o valor do frete, né? E aqui vamos aqui o unboxing, vocês estão vendo aqui o produto. No meu caso, gente, eu não estou grávido, tá? Geralmente eu tenho enjoo assim quando eu ando dentro de van, dentro de carro e principalmente em avião. Para quem não sabe, eu estou fazendo o curso de piloto privado. Então você vai ter que voar naqueles aviões bem pequenos e avião pequeno ele chacoalha muito. Então em 30 minutos de aula prática eu já começava a passar mal e quase a ponto de vomitar. Então eu não conseguia, estava comprometendo a missão. Então não estava dando muito certo. Então, no meu caso, esse produto ele funcionou, mas com algumas ressalvas que eu vou estar falando durante o vídeo, tá? Então vocês podem ver que ele vem em uma embalagem assim bem simples, é feito assim de poliéster. O tamanho aqui é único, né? Então ele assim, aperta bem o pulso, né? Para realmente pressionar o ponto P6, né? O Ney Kwan do seu pulso. Então, é, esse aqui assim é Xing Ling, então é bem barato. E tem esse detalhe aqui, né? Esse plástico que ele realmente vai pressionar. Então, do seu pulso, assim, uns três dedos vai ser justamente o ponto Ney Kwan, né? O ponto P6. Então você tem que esticar bem ele e colocar bem no seu pulso, em ambos os pulsos. E ele fala que depois de, assim, uns cinco a dez minutos ele começa a surtir efeito, tá? Então você coloca aqui. Existem, assim, várias outras cores, né? Cores de... Várias cores, assim, que você quer. Então procura, assim, no Mercado Livre. Eu realmente acho que não vale a pena você comprar pela marca, né? O C-Band, que custa quase cem a duzentos reais, né? Então, eu posso falar que ele funciona para sintomas leves e médios, né? Ele não funciona para sintomas muito graves. Como assim? Quando eu estava fazendo aula prática, né? De avião pequeno, eu não aguentava ficar nem trinta minutos dentro do avião que já começava a passar mal. Mas depois que eu utilizei ele, eu conseguia ficar entre uma a uma hora e meia de voo, assim, tranquilamente, né? Quando assim o avião, ele chacoalhava pouco ou médio. Mas só que teve um dia em que estava bem calor, né? Isso acaba potencializando muito mais a sintoma de enjoo. Estava ventando muito, o avião estava chacoalhando muito. Aí, nesse caso, nem com essa pulseira anti-enjoo estava dando conta, né? Então, nesses casos, talvez você tenha que recorrer a medicamento que talvez, no meu caso, eu vou tentar com o Dramin, né? Eu tento evitar ao máximo utilizar o medicamento, mas que nem eu falei para vocês. Funcionar? Sim, ele funciona para sintomas leves e médios, né? Para sintomas, assim, muito fortes, né? Graves, assim. Aí, não tem jeito, né? Esse aqui não faz milagre. Ele ajuda, mas não faz milagre, tá? Então, esse aqui é o meu review, né? Eu recomendo o produto, né? Com algumas ressalvas que eu comentei aqui para vocês. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreva no canal. E os links do anúncio estará na descrição. Valeu!